Vamos lá pessoal, seguinte, primeira coisa, vamos só relembrar que ao longo do funil de vendas eu tenho prospecção, qualificação, apresentação e fechamento. E vocês aprenderam na última aula que existem quatro níveis de objeções. Eu quero falar especificamente hoje das objeções que surgem nessas duas etapas aqui. Apresentação e fechamento, que são objeções, vocês vão lembrar, são objeções de solução e são objeções de capacidade de fornecimento. Lembram disso? Objeções de solução e objeções de capacidade de fornecimento, ok? Então vamos falar especificamente como esmagar essas objeções aqui e como aumentar suas chances de fechar uma venda, ok? Só que antes disso, eu quero trazer um conteúdo clássico pra vocês. Tem um vídeo meu, se eu não me engano, de 2015 no YouTube, 2015, sobre esse conteúdo e eu quero abrir, recapitulando esse conteúdo pra vocês. Que conteúdo é esse? Quais são as cinco... opa, peraí. Quais são as cinco... cinco objeções clássicas para o cliente não comprar de você? Quais são as cinco objeções clássicas para o cliente não comprar de você? Tem alguém aqui que me segue dessa época e vai lembrar desse conteúdo? Será que você sabe? Vamos lá, se você lembrar de uma das cinco, joga no chat aqui pra gente poder ir interagindo, ok? Então vamos lá, primeira objeção clássica para o cliente não comprar de você. Necessidade. Existem coisas que nós precisamos e existem coisas que nós não precisamos, ok? Existem coisas que nós acreditamos que precisamos e existem coisas que nós acreditamos que não precisamos, ok? E eu sempre dou o mesmo exemplo quando falo de necessidade. Por exemplo, homens e mulheres precisam ir ao médico. Mas por que homens vão menos ao médico do que mulheres? Estatisticamente. Porque homens acreditam que precisam menos ir ao médico do que mulheres. Você vai encontrar muito mais mulheres que fazem check-up anual, toda cada três meses ela tem uma consulta no especialista, ela está sempre com os exames em dia, ela está sempre acompanhando como o corpo dela vai evoluindo ao longo das idades, e os homens não têm muito essa prática, ok? E é por isso que a gente morre mais cedo. Então, os homens não têm muito essa prática. Então, homens precisam ir ao médico? Precisam. Mulheres precisam ir ao médico? Precisam. Mas nós acreditamos que precisamos menos, ok? Então, o que é uma objeção de necessidade? Uma objeção de necessidade, ela pode ser real ou ela pode ser percebida, ok? Porque tem clientes, quer dizer, tem pessoas ou empresas que de fato não precisam do nosso produto ou do nosso serviço. Mas existem muito mais que acreditam que não precisam do que de fato que não precisam. O nosso aquário, daquelas que acreditam que não precisam, é maior. Então, entenda isso. Se o teu cliente acreditar que ele não precisa do teu produto ou do teu serviço, ele não vai comprar. Então, boa parte do trabalho do vendedor é ajudar esse cliente a evoluir o nível de consciência que ele tem sobre precisar de determinado produto. Adriano, como assim evoluir o nível de consciência que ele tem? Você viu que eu estou abrindo vários assuntos aqui, depois eu vou voltar fechando um por um. Se vocês lembram da nossa última aula de conteúdo, quatro níveis de objeções, foi exatamente assim. Foi abrindo os conteúdos e fechando. Aliás, você gostou daquela aula? Gostou desse formato? Que a gente pega um conteúdo, abre várias frentes dele, e depois vamos fechando uma por uma, e vocês entendem não só o conteúdo, mas entendem o porquê por trás do conteúdo. Você gostou desse formato? Se você gostou, deixa um... Homem tem medinho de médico. Cara, eu tenho medo pra caralho de médico. Não é medinho não, Gil. Eu preciso confessar pra vocês que eu tenho medo pra caralho de médico. Hospital, cirurgia, tudo. O cara de branco, o estetoscópio, eu vou pro lado oposto dele. Né? Porque eu tenho medo pra caralho. Não é medinho não. Mas voltando. Se você gostou desse formato de aula, deixa o feedback aqui. Cara, gostei. Continua nessa linha aí que você tá indo bem pra caralho. Ou então não. Volta com outro tipo de aula e eu não sei o que falar mais. Show de bola. Vamos lá. Então, vamos lá. Como que a gente ajuda o cliente a evoluir esses níveis de consciência? Como isso funciona na prática? Vamos lá. Seguinte, ó. Deixa eu abrir uma outra linha de conteúdo pra vocês. Existem, basicamente, cinco níveis de consciência. Hoje é o dia do número cinco, perceberam? Cinco níveis de consciência. Consciência. Cinco níveis de consciência que o cliente passa até ele decidir comprar de você. Ok? E aqui, ó. Existe o zero, nível de consciência. E o nível cinco, que é o nível máximo de consciência. Então, vamos explorar um pouquinho isso aqui. O que é o nível zero? No nível zero, o cliente não sabe. Não sabe do problema. Não sabe do problema. Que ele tem. E ele também, assim como ele não sabe do problema. Ele não sabe que existe uma solução. E por que ele não sabe que existe uma solução? Ele não sabe que existe... Vou melhorar isso aqui, ó. Ele não sabe do problema. Pronto. Aqui ele não sabe do problema. Pronto. Porque, assim como ele não sabe que tem um problema, ele sequer imagina que existe uma solução. Ele não sabe do problema. Ok? Aí você tem o nível um de consciência. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto. Aqui eu tenho o nível um. Zero. Um, dois, três. Não, filho. Aqui é o nível zero. Então, deixa eu mudar aqui. Então, nível zero. Nível zero, nível um, nível dois, nível três, nível quatro. Pronto. E nível cinco. No nível um, ó. No nível um. No nível um, ele sabe que tem um problema. Ele só não sabe que existe uma solução. Então, ó. Ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe que tem uma solução. Então, aqui ele sabe do problema, mas ele não sabe da solução. Então, nível zero. Ele nem sabe que tem um problema. Nível um. Ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe que existe uma solução. Ok? Vamos lá. No nível dois de consciência. Nível dois de consciência. Ele sabe que tem um problema e ele sabe que existe uma solução. Então, aqui, o que ele não sabe, não sabe do produto. No nível dois, ele sabe que existe um problema. Ele sabe que existe como resolver. O que ele ainda não sabe é que existe um produto. Ok? Então, zero, completamente inconsciente. Nível um. Sei que tem um problema, mas eu desconheço uma solução. Nível dois. Eu sei que eu tenho um problema. Eu sei que existem formas de resolver esse problema, mas eu não conheço um produto para resolvê-lo. Ok? Nível três de solução. Nível três de consciência. No nível três, ele sabe que tem um problema. Ele sabe que existe uma solução. Ele sabe que existe um produto. O que ele não sabe, não sabe de você. Ele ainda não sabe de você. Ok? Então, seja, nível zero, não sei que tem um problema. Nível um, sei que tem um problema e não sei que existe uma solução. Nível dois, sei que tem um problema, sei que tem uma solução. Deve ter como resolver isso. Eu ainda não conheço um produto específico para resolvê-lo. No nível três, sei que tem um problema, sei que tem uma solução, sei que tem vários produtos que resolvem isso, conheço até alguns. Eu não conheço ainda o seu produto. Ok? Nível quatro de consciência. Nível quatro de consciência. Não sabe como comprar. Opa, tá... Vamos para o vermelhinho. Não sabe como comprar de você. Ele sabe que você existe. Ele sabe do seu produto. Ele ainda não sabe como comprar este produto de você. Como o teu processo de venda funciona. Qual que é o teu preço, por exemplo. Ele ainda não sabe como comprar de você. Ok? E o quinto nível, ele sabe tudo. Sabe tudo. Pronto. Ele sabe tudo. Ele talvez até esteja te ligando para comprar de você. Já tenha comprado, até o cliente. Nível top de consciência, de necessidade. Ok? Beleza? Entendido isso, o grande desafio do nosso mercado de vendas é tirar o cliente daqui e trazer ele para cá. Esse é o nosso grande desafio. Ok? Se você gostou do vídeo que você acabou de assistir, recados importantes, não esqueça de curtir para informar para o Insta e para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Ele mostrar para mais pessoas. Deixe um comentário bacana, compartilhe com quem você conhece. E para mais conteúdos como esse completos, acesse a AcademiaDoVendedor.com.br. Ótima semana de vendas e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho